Tenho meus 84 anos, nunca saí daqui. 11 filhos, 11 netos, 9 bisnetos e as 9. A gente não pode ficar parado, fica muito parado, o cérebro vai secando. Mosquito não senta, mosquito. Já viu mosquito sentado? Eu faço açúcar, eu faço farinha e tenho meus porcos, tenho minhas galinhas, tenho minha vaquinha. A gente não pode ser triste. Se eu não posso fazer uma coisa, eu procuro de outro jeito, puxo um galhinho daqui, puxo um galhinho dali e tudo dá certo. Nós todos estamos aqui de passagem. A gente tem que agradecer a Deus por a natureza que nós temos. Para mim não me importa nada. Estou pronto, a hora que Deus chamar, estou feliz e deixar os outros felizes também.